Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer fez um balanço positivo da economia e ressaltou a necessidade do país continuar as reformas. Foi durante o café da manhã no Palácio da Alvorada com ministros e parlamentares da base aliada do governo. Participaram da reunião quase 20 ministros do governo, além de líderes e parlamentares de mais de uma dezena de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. No encontro, o presidente Michel Temer apresentou dados de recuperação da economia brasileira, como a queda dos juros e da inflação e o aumento da produção industrial e da criação de empregos. E destacou o papel dos parlamentares para essa retomada. E o fantástico é o índice da Bolsa de Valores. Vocês sabem que no dia de ontem, ou antes de ontem, eu acho que atingiu 75 mil pontos, que é o maior patamar desde que se inaugurou o índice, que é em 1968. É a crença, a confiança na estabilidade do país, sabendo que nós todos estamos preocupados em governar o país, que é a nossa função. Tudo isso se passa em 17 meses, sendo que quatro meses foram de interinato. Nós éramos interinos nos primeiros quatro meses. E fruto do quê? De uma conjugação, convenhamos, entre o Executivo e o Congresso Nacional. E agora, com a compreensão da sociedade. O presidente disse ainda que vai intensificar as conversas com os parlamentares ao reafirmar que o diálogo é marca de sua gestão. E para Michel Temer, no momento, já há condições de se levar adiante reformas estruturantes para o país, como a da Previdência e a simplificação tributária. A simplificação tributária, que está sendo examinada, não é? Vocês sabem que este é um nó górdio complicadíssimo. Nós temos que resolver esse assunto. Como, de igual maneira, a reforma previdenciária. Nós vamos tratar dela. Nós vamos adiante. E hoje já há, em face de como ficou o projeto, que foi adequado às postulações dos vários partidos, nós podemos levá-lo adiante. Porque as pessoas já começam a perceber que é fundamental fazer-se uma reforma agora. E, certas e seguramente, fazendo-a agora, ainda será preciso, depois, daqui a três, quatro anos, fazer uma nova atualização. Depois do encontro, o ministro dos Transportes disse que o governo pediu empenho para que a economia continue avançando. O governo pediu apoio ao Congresso Nacional para dar sequência às reformas. Mostrou os benefícios que as reformas que já foram feitas, trouxe para o país, para o país. E a necessidade que nós temos de tocar a reforma tributária, a simplificação do nosso sistema tributário, e também a reforma da Previdência. O que o presidente pediu foi que o país continue trabalhando, o poder legislativo, o poder executivo, e nós vamos continuar trabalhando para que esses números continuem avançando cada vez mais. E o presidente Michel Temer é presença confirmada na Assembleia Geral da ONU, que vai ser realizada na semana que vem em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A correspondente da NBR, Paola De Horte, antecipa para a gente os detalhes dessa agenda. Nós estamos a menos de uma semana da abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas deste ano, e as autoridades que vão vir aos Estados Unidos para o evento já estão se preparando. Na segunda-feira, o presidente da República, Michel Temer, chega em Nova Iorque, onde acontece a reunião. Nesse dia, ele já tem um primeiro compromisso, que é um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Devem participar também desse jantar o presidente do Peru e o da Colômbia. No dia seguinte, na terça, o presidente Michel Temer faz o discurso de abertura da Assembleia, como é tradicional, já que desde 1947, o Brasil é o país escolhido para iniciar essas sessões da ONU. No dia seguinte, ele e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que acompanha o presidente na viagem, participam de um seminário sobre investimentos no Brasil, promovido pelo jornal The Financial Times. De Washington, nos Estados Unidos, Paola De Horte. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, falou hoje sobre as medidas para reduzir gastos com pessoal e encargos sociais e para aumentar a eficiência do governo. Além de comentar portaria publicada hoje, que detalha programas para os servidores, como demissão voluntária, licença incentivada e jornada reduzida, o ministro ressaltou que as medidas do governo para corte de gastos são mais amplas. Em suma, a nossa agenda fiscal, ela pressupõe uma transição do ajuste de curto prazo para uma reestruturação, uma reforma fiscal de nível estrutural, visando principalmente reduzir a proeminência das despesas obrigatórias e ampliando espaço para o gasto de qualidade e o investimento do governo em áreas fundamentais. É evidente que não há como alcançar esse equilíbrio sem a reforma da Previdência, que representa 57% da despesa esse ano e vai passar disso ano que vem, provavelmente vai ser maior de 58% ano que vem, e tem apresentado uma tendência continuada de crescimento da participação. Como parte do mesmo pacote de redução de despesas, o ministro adiantou que será publicado até o final deste mês o plano de reestruturação de carreiras dos servidores públicos. O plano será aplicado apenas para novos concursados. Em 10 anos, segundo estudos do Ministério, o governo poderá economizar 70 bilhões de reais. Com a medida, o ministro do Planejamento explicou que o governo poderá voltar a realizar concursos públicos para substituir servidores que venham a se aposentar, mantendo a prestação de serviços aos cidadãos. O número de carteiras emitidas pelo programa ID Jovem bateu recorde em agosto. Vamos saber os detalhes com o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa tarde. Exatamente, Thaisa. Primeiramente, boa tarde a você. Boa tarde a todos. Foram mais de 47 mil identidades emitidas no mês de agosto. A caravana da identidade jovem, como é conhecida, já percorreu praticamente todo o território brasileiro. Ao todo, são quase 300 mil identidades emitidas desde 2016, quando foi lançado. O programa permite que jovens de baixa renda, com idade entre 15 e 29 anos, tenham direito a meia-entrada em eventos culturais e desconto ou gratuidade no transporte coletivo interestadual. O cadastro também pode ser feito no site da Caixa Econômica Federal, no endereço caixa.gov.br. Eu volto com você, Thaisa. Obrigada, Pablo, pelas informações. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.